Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito caro para as universidades todas, principalmente para a Unicamp. Nós vamos falar sobre indicadores de produção científica. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV, o professor Aníbal Eugênio Versesi, que é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, membro da Academia Mundial de Ciências, membro da Academia de Ciências do Brasil, comendador da Ordem do Mérito Científico do MCTI, membro de várias entidades internacionais, também membro de conselhos de várias revistas científicas nacionais e internacionais. E lembrando que na base de dados escopos para aferição de trabalhos científicos em todo o mundo, o Aníbal tem 235 artigos publicados com 12.918 citações até o momento. Esses números variam. O meu outro convidado é o professor Fernando Antônio Santos Coelho, professor titular do Instituto de Química aqui da Unicamp. Também tem uma longa produção científica, também já trabalha em conselho de várias revistas nacionais e internacionais e de outros órgãos de fomento de pesquisa do país. E na base de escopos, ele aparece com um total de 86 artigos publicados, com 1.918 citações. Eu sou Marcos Vinicius Sosores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, eu acho que a primeira pergunta que a gente faz, ainda mais num canal universitário como esse que nós temos aqui, que é um canal, uma TV pública como a nossa, que nós temos que dar uma satisfação ao público em geral, o que nós produzimos na universidade. A primeira pergunta que eu quero dirigir para abrir o programa é o seguinte, qual a importância da publicação de textos científicos, tanto para o autor, para a instituição, para o país e para nós específicos na Unicamp? Primeiro, para o senhor Aníbal. A publicação científica, ela, quando feita em jornais de qualidade, com avaliação pelos pares, ela indica a qualificação, seja o conhecimento aplicado ou não. Mas a originalidade traz benefício para ambos, para o pesquisador, para a universidade e também para o país. É, na verdade, uma publicação de qualidade reconhecida pelos pares, citadas internacionalmente, é uma comprovação de competência. De competência. Fernando. É, eu vou também nessa linha. Eu acho que uma produção... A gente pode, na verdade, olhar a produção científica ou a publicação científica como o resultado de uma pesquisa e o resultado que precisa de ser avaliado por pessoas da mesma área. E, obviamente, quando esse trabalho tem uma avaliação que é positiva e esse trabalho traz uma contribuição que é importante para a comunidade, obviamente ele é um trabalho que vai ser muito citado. e, obviamente, esse trabalho é extremamente importante para uma universidade como Campinas ou para qualquer outra universidade, na medida que, quando a gente faz pesquisa de boa qualidade, a gente qualifica o ensino também, porque eu tenho um vaso comunicante entre o ensino e a pesquisa. Pesquisa de boa qualidade vai qualificar o ensino e, por sua vez, o ensino de boa qualidade vai qualificar a mão de obra que vai fazer pesquisa de boa qualidade. Então, fazer publicação ou publicar é uma coisa fundamental para uma universidade. Ela vai, na verdade, ser reconhecida mundialmente pelo trabalho que ela está fazendo e, ao mesmo tempo que ela tem esse reconhecimento, a publicação também é uma forma da universidade conseguir financiamento para fazer pesquisas. Então, ela é, na verdade, uma coisa extremamente importante para a atividade de ensino e para a atividade da pesquisa, para a atividade da universidade, propriamente dita. Então, é alguma coisa que a gente não pode prescindir e que a universidade precisa estimular, fazer isso cada vez mais, mantendo a qualidade desse trabalho. Alívio, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, o leigo mesmo, eu que estou na universidade, o que quer dizer as citações? Qual a importância de você ser citado? Você, que é um dos pesquisadores mais citados do Brasil e com um enorme de trabalhos publicados também em revistas nacionais, inclusive na Nature tem dois artigos, lembrando isso, qual que é a importância para a pesquisa brasileira essa questão da citação? Um dos problemas da ciência feita num país que ainda não tem atividade científica tão desenvolvida como o país do primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, é o pesquisador conseguir mostrar competência e relevância e originalidade nas suas publicações. O que significa a citação? O meu trabalho vai ser citado se alguém... Achar relevante. Achar que ele é relevante, citar a metodologia, talvez, que é importante, que muitas vezes é desenvolvida pelo grupo que publicou o trabalho, certo? De uma forma geral, as citações indicam qualidade, é uma prova de rigor, porque quem está citando, provavelmente repetiu os seus dados, conseguiu comprovar o que está ali, eu diria que vários de meus trabalhos aqui, sem fazer uma promoção, são dados que estão em livros de texto, na área de bioquímica, que é a minha área de atuação. Então, isso... Isso é um reconhecimento do trabalho, da pesquisa que você fez aqui. É, é um... E eu me sinto muito bem dizer que tem trabalhos meus de 30 anos atrás que continuam sendo citados. Citados até hoje. Até hoje. Então, se o trabalho é citado durante 30 anos, é porque ele está mais do que comprovado, certo? E a sua relevância ainda continua, que é uma coisa que ainda não caiu de moda. Sem dúvida. Fernando. Citação, medida de impacto. Medida de impacto. Em outras palavras, quando você, na verdade, faz uma contribuição que é relevante para a área de conhecimento, essa contribuição é reconhecida pelos pares e, obviamente, todas as pessoas que vão trabalhar ou que vão desenvolver pesquisa na área em que você está inserido, obviamente, vão te citar. Então, a partir do momento em que você faz contribuições importantes, a citação imediatamente vai dizer a você o grau de impacto que a sua contribuição deu dentro da sua área de conhecimento. Obviamente, isso é extremamente importante, porque isso permite, isso, na verdade, serve como balizador até realmente para a gente ver qual é a contribuição ou qual é a importância da contribuição de uma determinada pesquisa. E isso realmente é uma coisa extremamente importante, porque ela mede diretamente o impacto dessa contribuição. Agora, eu quero puxar um pouco para que a gente possa entender, eu e o telespectador aqui que estamos vendo, como é que essa medição é aferida por esse indicador que se chama Scopus, que tem tanto na base que a Universidade usa, que eu acho que o Fernando pode falar um pouco isso, que ele está trabalhando exatamente nisso, de botar essa base de dados no site da Universidade, de aferição desses números, e com a base de dados que outras instituições usam, como, na verdade, o currículo no Lattes. Então, quando eu chego e vou no Lattes e vejo lá, o Aníbal publicou 235 artigos, tem 12 mil citações, o Fernando, 85, com 1918 citações, eu vi e entrei, o que é o Scopus, ele me disse que é o seguinte, que eles analisam 30 milhões de publicações desde 1996, os números são gigantescos. 21 mil títulos de periódicos de 5 mil editoras, divididas em 20 mil journals de peer review, 30 trade publications, 370 book series, 5,5 milhões de papers de conferência e conteúdo da Science Direct, que aí eu queria que vocês explicassem o que são 2.500 jornais e 26 mil e-books, os números são absolutamente gigantescos, porque como lidar com esses números muito grandes para chegar a esses indicadores? O que é isto? Na verdade, o Scopus nada mais é do que um grande banco de dados que, na verdade, reúne nele uma quantidade bastante significativa de produção científica em várias áreas de conhecimento e de diferentes tipos num único banco de dados. Então, ele, na verdade, vai tratar de áreas de conhecimento que eu vou chamar de áreas duras, como, por exemplo, física, química e enzinharias, áreas de ciências biológicas e médicas e também as áreas daquelas ciências sociais. Então, é um banco de dados razoavelmente completo, existem outros no mercado, esse não é o único, mas é um banco de dados razoavelmente completo que me permite, a partir do trabalho com esse banco de dados, mapear qual é o impacto da produção científica feita pela Unicamp no mundo. Quer dizer, esse banco de dados me permite fazer não só isso com a Unicamp, mas me permite também comparar a Unicamp dentro do Brasil. Então, eu posso perfeitamente saber como a Unicamp se comporta em termos do impacto da sua produção dentro do Brasil. Então, comparando com universidades, com as nossas co-irmãs paulistas e também com outras universidades de destaque brasileiro, ela me permite também comparar como a Unicamp se comporta no cenário latino-americano, no cenário dos BRICS e no cenário mundial. Então, eu consigo não só tirar os dados absolutos da qualidade da publicação que a universidade tem, que a Unicamp tem, como eu também consigo me ver comparado com os meus pares. Porque a gente tem que fazer um balizamento aqui e fazer uma divisão que é extremamente importante. Num ambiente científico que é muito competitivo, não adianta eu me ver sozinho. Eu preciso me ver e me comparar com o mundo. Porque essas comparações, na verdade, podem nos ajudar a, primeiro, a saber onde eu estou e qual é o meu grau de impacto. E, a partir do momento que eu tenho esse tipo de informação, ele também me permite estabelecer políticas para melhorar esse grau de impacto. De que maneira isso pode ser feito? Esses bancos de dados nos permitem, através de várias ferramentas, fazer várias comparações e que permitem estabelecer estratégias muito claras de para onde a universidade tem que caminhar no sentido de melhorar a sua qualidade acadêmica. Que já é muito boa. Mas eu acho que a gente não deve se contentar com o já é muito bom. A gente precisa evoluir e fazer com que essa qualidade seja ainda melhor. Eu gostaria de enfatizar que, embora o número de citações tenha um significado importante, é muito complicado comparar número de citações em diferentes áreas do conhecimento. Perfeito. Dentro do meu próprio laboratório, nós temos uma abordagem científica analisando a conversão de energia em sistema biológico, que é a principal organela da célula, chamada de mitocôndria, que até 30, 40 anos atrás, era considerada uma fábrica da molécula rica em energia, que é o ATP. A mitocôndria era considerada, então, quem convertia o alimento que a gente ingere na energia que a gente utiliza para se locomover, para enxergar, para falar, para pensar. Nesses 30, 40 anos em que eu atuo nessa área, a gente viu uma evolução muito grande no papel da mitocôndria dentro da vida da célula. Hoje nós sabemos que a mitocôndria não só é responsável por mecanismos de vida, mas ela também decide o momento que uma célula deve morrer. E uma célula morre, às vezes, para salvar o organismo. Então, existe a morte fisiológica e existe a morte final. Ou seja, você só consegue ter esse novo conhecimento em função dos outros trabalhos que são publicados. Dos outros trabalhos que estão... Esse é o impacto que o Fernando está falando. Então, e o que eu vou dizer, nessa linha de trabalho, eu tenho estudantes trabalhando desde fungos, tripanossomos, plantas e mamíferos. Inclusive, alguns trabalhos publicados com material de humano. O impacto dentro do meu laboratório, independente da revista e da qualidade do trabalho, é diferente nessas diferentes áreas. Por exemplo, na área biomédica, os meus trabalhos da área biomédica, tem número de citações muito mais elevado que trabalhos da mesma qualidade publicado com fungos. que não deixam de ser relevante, porque eu trabalho com fungos. Exatamente. A questão de ser citado depende muito da área que... Do tamanho da comunidade... Exatamente. Que aborda esse... Isso é importante vocês falarem, porque senão fica... O indicador pelo indicador não quer dizer absolutamente nada. Quando você começa a trabalhar, esse indicador é boa, porque tem tantas publicações. Ter tanta publicação, você pode ter tanta publicação negativa também. Quando citava, eu me lembro, quando começou essa coisa das citações, lembra que tinha uma pessoa que era o mais citado naquele momento, porque ele tinha feito uma análise sobre a AIDS completamente diferente. Então, para falar que ele estava errado, todo mundo citava. Então, ele tinha milhões de citações, mas não eram positivas, eles eram negativas. Sim, sim. Então, é bom lembrar, puxar isso que o Anil está falando, de onde que a citação é importante, a qualidade da citação. É isso? É, é verdade. Então, varia muito, tanto dependendo das áreas, das diferentes áreas, como também da abordagem. Por exemplo, existem pesquisadores que estão inseridos em grandes grupos, com trabalhos multicêntricos, e que têm número elevado de publicações e de citações, mas que, do ponto de vista intelectual, de geração de conhecimento novo, não é tão importante. Então, é muito... Isto é o que eu queria entender. Geração de conhecimento novo... Às vezes, é muito difícil interpretar, certo? Número de citações de cada pesquisador dentro da sua área, dentro da abordagem que ele faz na sua pesquisa. Isso é uma coisa bastante interessante, porque, novamente, a citação, ele é um balizador, mas ela não pode ser vista como alguma coisa absoluta, ela não é. Na verdade, ela serve para dar algumas indicações, e que, obviamente, se elas forem bem trabalhadas, essas indicações podem nos ajudar. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, um exemplo específico na área de química, que é um exemplo recente, que foi para o Minóvel de Química de 2011. Um pesquisador americano que, na década de 70, soltou um artigo falando sobre uma determinada transformação que era catalisada por metal, paládio. Essa publicação saiu, ela causou um baixíssimo impacto, porque se considerava que era um uso de metal, isso teria impacto ambiental sério, e depois ele fez algumas alterações nisso, e esse pesquisador praticamente abandonou a carreira acadêmica, porque o resultado que ele havia gerado foi considerado pela comunidade da época alguma coisa de pouca importância. Alguns anos depois, ele ganhou um prêmio Nobel, e se você entrar hoje com o nome Reação de Rec na literatura, vai pular em cima de você 30, 40 mil citações e 15, 20 mil publicações sobre o tema. Então, isso depende muito, porque às vezes até mesmo a contribuição que você faz, ela pode ser uma contribuição tão nova que o próprio ambiente acadêmico não é capaz ainda de avaliar qual é o impacto dessa contribuição. E isso vai acontecendo ao longo dos anos. Tem vários exemplos assim. Então, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. É, é muito relativo. Não dá para pegar isso e achar que o cara é muito citado, logo ele é muito bom. Não, não é bem assim. Eu acho que é sempre bom, porque o primeiro impacto que se tem, e eu acho que a mídia normal, não a mídia científica, reforça de uma forma sem pensar. Não, você tem tantos doutores, você tem tantas citações, é importante. Nem sempre é importante. Tem que fazer uma análise realmente de impacto de que você tem na divulgação do trabalho científico e na citação do trabalho científico também. Exatamente. Eu acho que essa análise de impacto é importante. Exatamente. Bom, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que eu recebo aqui nos estudos da RTV o professor Aníbe Eugênio Versesi, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e o professor Fernando Antônio Santos Coelho, do Instituto de Química também da Unicamp. Nós voltamos já já com as palavras cruzadas, que tem como tema indicadores de produção científica. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema indicadores da produção científica. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp o professor Aníbal Eugênio Versesi e o professor Fernando Antônio Santos Coelho, o professor Aníbal da Medicina e o professor Fernando do Instituto de Química aqui da Unicamp. Eu queria pegar neste gancho um comentário que o Aníbal fez no início do programa, dizendo que, se fosse hoje, ele queria ter publicado metade dos artigos que ele publicou, talvez em busca de uma melhor qualidade. E jogar uma outra coisa nesta conversa. Além de você não só publicar menos, nós temos outros indicadores que projetou o Brasil, que é na formação da pós-graduação. De 1996 a 2014, que são os números que se tem, cresceu 486% a formação de mestres e doutores. Hoje o Brasil forma algo em torno de 7,6 doutores por 100 mil habitantes. Formamos uma quantidade, eu acho que se formam 16 mil doutores por ano no Brasil, com um número de quase 100 mil mestres por ano. E eu queria saber o que esses números, eles nos mostram. E só lembrando que dentro dessa pesquisa que foi divulgada na SBPC, na Bahia que está ocorrendo, que é da Secretaria de Estudos Estratégicos do Ministério do MCTI, ele mostra que o impacto que antes do Sudeste formava quase 100% dos doutores, hoje está pulverizado no país, em torno de, o Sudeste forma 50% dos doutores, e você tem a formação de mestres e doutores em todo o país, com abertura de universidades em vários rincões deste Brasil. Eu queria jogar essa pergunta para o Fernando, eu sei que estão as duas, mas essas duas perguntas fazem junto numa só. Bom, vamos por partes. Vamos por partes. Eu particularmente acho que a política que foi implementada pela CAPES, no sentido de permitir que eu organizasse o sistema de pós-graduação no Brasil, ele é uma política bastante exitosa. Nós conseguimos, na verdade, em um período de tempo razoavelmente curto, avançar de forma consistente, e formar uma quantidade bastante significativa, que é o que você acabou de ler, de mestres e doutores pelo país todo. Entretanto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha essa numerologia, porque ela, na verdade, tem uma leitura, que é uma leitura política, e essa leitura política não está obrigatoriamente coordenada com a qualidade associada a ela. Porque você, na verdade, tem uma quantidade muito grande de mestres e doutores formados, mas a qualidade dessa formação, ela varia muito de lugar para lugar. O que a gente pode ter certeza? A CAPES realmente fez um trabalho muito bom, e hoje, na verdade, eu posso dizer, sem medo de errar, de que a CAPES, na verdade, nos ensinou a fazer teses, nos ensinou a orientar alunos de mestrado e doutorado, mas não obrigatoriamente nos ensinou a fazer pesquisadores, ou gerar novos cientistas. Por que não? Porque, na verdade, eu tenho, nessa quantidade tão grande de pessoas, um número significativo de doutores que, na verdade, perpetuam, que dão continuidade a trabalhos que já haviam sido feitos pelos seus orientadores. Então, a gente acaba, na verdade, tendo pouca novidade no momento em que você encara isso. Nós temos uma reprodução do mesmo saber. Isso não significa que, no meio, a gente vai realmente ter gente fazendo coisas muito boas. Mas, se a gente pegar o grosso, a gente vai ver realmente que tem ainda uma reprodução muito grande de mesma coisa. E ela também tem aí dentro um outro ponto, que eu acho que a gente deve chamar a atenção e a gente deve se debruçar sobre o ponto para tentar fazer uma análise. A política da Capes também implementou, nos programas de pós-graduação, a necessidade de publicar, ou a necessidade de fazer com que a pesquisa acadêmica fosse transformada em trabalho científico. Quase como objetivo. Perfeito. Isso deveria ser o contrário, que você tenha um trabalho de boa qualidade e esse trabalho de boa qualidade, depois de feito, deu origem à publicação. Mas não obrigatoriamente eu estar desenvolvendo a ciência para publicar. Mas foi isso, mais ou menos, o que aconteceu. E a gente, na verdade, ao longo do tempo, viu que a política implementou uma quantidade bastante significativa de produção científica a ponto de colocar o Brasil nos rankings internacionais de produção. Só que, novamente, a gente, na verdade, entrou nos rankings, mas a gente agora tem um problema bastante sério, porque estamos nos rankings, mas não temos qualidade. Nós publicamos muito, mas o que nós publicamos é de qualidade baixa. E por que isso? Porque publicar ainda é uma coisa muito cobrada pelos programas de pós-graduação. E essa é uma política que a Capes, embora tenha falado ou venha falado que precisa rever, até o presente momento não existe uma indicação séria de que a gente realmente precisa rever a forma como se publica. Então, isso acaba, na verdade, gerando algumas dicotomias dentro do sistema, porque você realmente tem, claramente, um trabalho que deve ser aplaudido, porque ele, na verdade, arrumou a pós-graduação, permitiu que isso fosse feito, mas, por outro lado, esse trabalho também contribuiu para que a qualidade diminuísse. Eu, na verdade, tenho números, mas eu não tenho a qualidade associada a eles. Talvez dentro dessa ideia de número de publicações, o orientador, no Brasil, ele sempre procura fazer com que todos os seus orientados tenham, pelo menos, uma publicação como o primeiro autor. Quando um laboratório poderia, às vezes, juntar dados de dois ou três estudantes e fazer uma publicação de peso maior, uma publicação mais completa, que teria um reconhecimento diferente. Então, quando eu disse, por exemplo, que eu poderia ter publicado menos, eu estava dizendo exatamente isso. No momento, eu acredito que, já no Brasil também, o número perdeu muito a sua importância. As instituições que continuam avaliando seus docentes, seus pesquisadores, pelo número de publicações, ao invés de avaliar o impacto, a originalidade, no significado da publicação, são instituições que estão ficando para trás. Por exemplo, quando eu submeto um projeto meu de pesquisa, seja para a FAPESP ou para o CNPq, principalmente na FAPESP, eu tenho um espaço ali para dizer quais são as minhas dez publicações mais importantes. é mais importante... Essa de 30 anos atrás que você disse do que talvez uma recente, no caso. Claro, porque ela está mostrando que ela resistiu ao tempo e que ela até hoje tem um significado. Então, a quantidade hoje vem até sendo um fator um pouco negativo, pelo menos da minha forma e de muitos outros avaliadores de ciência a enxergar. De que maneira o cientista, o homem de pesquisa, da universidade, que nós estamos falando da universidade, e não o cientista de empresa, ele está preocupado com publicar só por publicar ou publicar dentro de uma preocupação real, como o Aníbal colocou. Não só da grande questão, mas na resolução de um problema, de um novo medicamento, de um novo elemento, de um novo produto. Eu gosto sempre de citar, quando se fala em avaliação da ciência no Brasil, nós tivemos grandes descobertas e pesquisas que resultaram em... E eu gosto de citar a área de agricultura. Sim. E a famosa carta de Pero Vaz de Caminho, que aqui se plantando... Tudo dá, sem dúvida. Então, produzir o que nós produzimos no Cerrado... Mas isso foi em Abrapa, não é? Então... É você ter uma empresa voltada para a produção. É a ciência de boa qualidade. Resultando em produto que muitos brasileiros, inclusive avaliadores de ciência, políticos, não têm a ideia, certo? De que, do papel que teve o Cid Carvalho para a cafeicultura nacional, certo? O próprio IAC, o IAC de Campinas, que é responsável por uma série de varietais aqui, de cana, de café, etc. Então, é muito importante saber que a ciência e a publicação, ela não resume em estar lá na prateleira da biblioteca. Porque uma forma muito importante que usa para desqualificar a publicação é que a publicação morre na prateleira... Só se ela não for de qualidade boa. Mas eu acho que, caso, o que o Fernando está falando, justamente que se ensinou, nesse modelo, fazer tese, não fazer uma publicação... buscar até aquela grande questão para auxiliar na contribuição real deste mundo que nós vivemos. É um pouco daí que nós estamos falando nessa linguagem. Porque essa é a grande pergunta que as pessoas fazem. O que faz o cientista na universidade? Porque, quando nós pegamos esses números da pós-graduação, formamos todos esses números, aí eu pergunto para vocês, onde é que estão empregados esses doutores? Bom, deixa eu voltar um pouquinho para trás para fazer uma outra coisa que eu acho que é realmente importante. Eu acho que é assim. A visão que a gente tem externa da universidade, às vezes, é uma visão que é um pouquinho deturpada, porque as pessoas acham que a universidade, em princípio, não serve para nada. Então, vamos fazer um divisor. É isso que a gente tem que esclarecer. Primeiro, é assim. Na verdade, tem um grupo de pessoas na universidade que trabalha com ciência pura. Essa ciência pura, na verdade, ela tem como objetivo responder grandes perguntas, sem obrigatoriamente estar comprometido com uma aplicação. Vou citar um exemplo. Há muitos anos atrás, vários anos atrás, um matemático chamado José Fourier desenvolveu um tratamento matemático que, quando foi desenvolvido, ele, na verdade, não tinha nenhuma aplicação prática. Então, se você realmente mostrasse a transformada de Fourier para alguém ler há alguns anos atrás, esse cara ia dizer, esse cara não serve para nada, esse conhecimento está na prateleira. Alguém pegou a transformada de Fourier e transformou, usou isso para fazer tratamento de dados. Então, todos os computadores, todos os equipamentos médicos que usam, grandes quantidades de geração de imagem, tudo isso usa a transformada de Fourier hoje. Sem a transformada de Fourier seria impossível de fazer. Então, esse conhecimento é um conhecimento puro e que tem realmente uma aplicação... E pode levar 200 anos para ser aplicado. E que teve uma aplicação lógica. Se puxar a transformada de Fourier hoje, você vai ver uma centena de equipamentos que a gente usa no laboratório, várias coisas que sem a transformada de Fourier não era possível fazer. Um exemplo, ressonância magnética nuclear de imagens. Como eu tenho que trabalhar com uma quantidade muito grande de imagens, eu tenho que fazer um tratamento matemático dessas imagens. E a transformada de Fourier faz isso. Sem ela, não seria possível de evoluir. Então, tem que dividir. E eu tenho uma quantidade muito grande também de conhecimento, que é um conhecimento direcionado. E que vai, na verdade, ser transformado, transferido para a sociedade e ser transformado em um produto. Isso aí é uma inovação. Só que a inovação se alimenta muito do conhecimento básico, daquela pesquisa pura. São duas coisas que estão ligadas. Então, é extremamente importante chamar a atenção de que, como nós somos uma universidade, nós fazemos as duas coisas. Ok? E, obviamente, a gente tem que estar atrelado à solução de problemas nacionais. Então, por exemplo, recentemente, alguns exemplos muito interessantes. Zika. Todas as universidades brasileiras se reuniram em pool de pesquisadores e que montaram verdadeiros, digamos assim, forças de trabalho, juntando gente de várias áreas de conhecimento e já estão começando a aparecer os primeiros resultados do Zika. O reconhecimento da qualidade dessas pessoas está começando, inclusive, a vir por financiamentos internacionais. Porque o governo americano, a Organização Mundial de Saúde, todo mundo está botando dinheiro no Brasil para fazer desenvolvimento. E por que está botando? Porque, realmente, tem um grupo de pessoas que tem qualificação técnica na área e que pode, a médio prazo, gerar um produto. O que seria o produto? Uma vacina. Vou dar um exemplo. Então, a gente tem que tratar essa questão com o devido cuidado, porque ela precisa existir desse jeito. Com uma área que eu vou chamar de uma área limpa, que seria uma pesquisa, sem obrigatoriamente ter um objetivo. Mas sem essa pesquisa, não existe a ciência aplicada. Exatamente. Exatamente. Mas que ela realmente está preocupada em responder grandes questões. E uma outra área que pega, que se apropia desse conhecimento e vai transformar esse conhecimento num produto, numa tecnologia, ou que vai transformar isso numa política pública. Então, esse tipo de coisa convive na universidade e precisa conviver na universidade o tempo todo. Essa diversidade é extremamente importante. Eu, particularmente, acho que a universidade deveria, porque tem muitos colegas que ainda tossem um pouquinho o nariz quando a gente fala em aplicação. Sim. Eu acho que a universidade deveria fazer um esforço no sentido de dar direções, financiamentos e coisas desse tipo para aqueles colegas que querem, na verdade, pegar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em produtos. Produtos entendem coisas que a sociedade pode utilizar e que sejam fruto do desenvolvimento do conhecimento. Eu acho que é realmente importante isso. Só que você vai ter que falar no próximo bloco. Acabou totalmente o nosso. Então, nós temos que encerrar esse bloco do Palavras Fusadas que tem como tema indicadores da produção científica. Eu recebo aqui no estúdio o Aníbal Eugênio Versesi da Faculdade de Ciências Média de Unicamp e o Fernando Antônio Santos Coelho do Instituto de Clínica. Nós voltamos já, já. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Fusadas de hoje que nós estamos falando sobre indicadores da produção científica. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor Aníbal Eugênio Versesi da Faculdade de Ciências Média de Unicamp e o professor Fernando Antônio Santos Coelho do Instituto de Química. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Aníbal pegando um gancho de toda aquela parte que o Fernando falou sobre a pesquisa básica, pesquisa de ciência aplicada. Aníbal, na tua área, que você tem um trabalho longo, de várias décadas, o que que essa pesquisa básica que você fez resultou em um algo, um produto de pesquisa de ciência aplicada que ajuda a sociedade? Olha, como eu disse, nós estudamos uma parte da célula, ou seja, uma organela interna à célula, que é chamada de mitocôndria. A mitocôndria, como eu disse, ela converte os alimentos em energia. pode ser em uma forma de energia química, que é a molécula que é conhecida como a moeda energética da célula, o ATP, mas essa energia gerada na mitocôndria sob a forma de um potencial elétrico através da membrana, ela pode também ser dissipada sob a forma de calor. Essa dissipação sob a forma de calor pode ser causada por compostos químicos que se alojam na membrana e desfazem esse potencial elétrico, mas existe também proteína natural e isso foi descoberto na década de 60, uma proteína natural chamada na época de termogenina que, na época do inverno, possibilita com que o urso hiberne sem se congelar. Todo o alimento que ele comeu no verão e na primavera vai ser queimado no inverno para gerar calor nas mitocôndrias. Essa proteína era considerada uma característica evolutiva de mamíferos e expressa exclusivamente em tecido, um tecido que é chamado de tecido adiposo marrom de mamíferos. Em 1995, estudando mitocôndrias de plantas aqui na Unicamp, o nosso laboratório demonstrou a existência dessa proteína também em plantas. Em plantas? É, esse é um dos trabalhos nossos que resultou numa publicação da Nature. Tá. Eu procurei, na época, o grupo do professor Paulo Arruda, da genética, da genética, para nos ajudar a fazer a caracterização genética dessa proteína. E acabamos conseguindo clonar essa proteína, super expressar essa proteína em plantas de tabaco e conseguimos chegar a observações de que a planta de tabaco que super expressa essa proteína tem uma resistência aumentada para vários tipos de estresses bióticos ou abióticos. Esse trabalho continuou depois com outros pesquisadores do Instituto de Biologia, alguns colaboradores de outras universidades, incluindo o Ivan Maia, que na época colaborava comigo e com o Paulo Arruda e mostrou-se que as plantas de tabaco que super expressam essa proteína tem uma resistência aumentada, uma tolerância aumentada a solos salinos, como é o caso da maioria dos solos do Nordeste e também uma tolerância aumentada para a seca, falta de chuva. que é um fenômeno que vem ampliando no Brasil sensivelmente, em todas as regiões de passagem. Então, o potencial de que esse conhecimento seja transformado em uma tecnologia para se gerar plantas de grande significado econômico para o Brasil, resistente tanto a solos salinos, hipersalinos, como regiões com secas, é muito grande. E é importante mencionar que esse é um dos principais projetos hoje. Eu gostaria que o Paulo Arruda tivesse a chance de falar isso pessoalmente para vocês. Vou convidar o Paulo para vir aqui. É um projeto que ele está submetendo para financiamento em uma parceria entre Unicamp e Embrapa. Me explica como é que eu faço para que isso seja acoplado à semente do milho. Isso é uma tecnologia usando a engenharia genética. Engenharia genética. Engenharia genética. Engenharia genética. Que é do domínio de vários grupos de pesquisa no Brasil. Eu lembro quando o Paulo estudava essa genética lá em cima com o milho, que trabalhava com o milho, e o primeiro projeto dele aplicado é exatamente o milho. Ele trabalhava com o William da biologia. É, com o William que foi orientador de doutorado dele. Foi orientador de doutorado dele. Ele fez aquele milho doce da Unicamp. Tinha uma longa estudo nessa parte. E um segundo exemplo do meu laboratório foi o descobrimento no final da década de 80 em colaboração com o pesquisador argentino que há mais de 20 anos está nos Estados Unidos de que as mitocôndrias de tripanossoma cruzem que causa doença de Chagas de uma importância importantíssima no Brasil Brasil toda a América Latina e outros tripanossomas africanos em que a gente mostrou também um canal de cálcio na membrana da mitocôndria que é importante para disparar um sinal que induz a morte da célula. graças a esse descobrimento do canal de cálcio nos tripanossomas conseguiu-se chegar ao gen desse canal de cálcio no ser humano então partindo de um estudo assim puramente acadêmico a gente chegou a a um avanço que hoje pode ser aplicado em tecnologias para tratamento não só de tripanossomas como de câncer e qualquer outro tipo de esse conhecimento básico que possibilita o remédio uma indústria farmacêutica a partir de um experimento de bioquímica usando um micro-organismo nós conseguimos gerar conhecimento onde se comparou o proteoma do tripanossoma com o de mamíferos e com o de leveduras fazendo a superposição das características desse proteoma eliminou-se milhões de proteínas deixando apenas 14 candidatas para ser o canal e 14 candidatos hoje no laboratório como o que fez essa pesquisa na Harvard usando dados nossos também permitiu que se chegasse ao gene e à proteína responsável por conhecimento de como o cálcio que é um grande sinalizador de todo o metabolismo inclusive de processo de morte celular pode ser usado agora tecnologicamente para muitas aplicações tanto em área de saúde como em área de eu acho que esse exemplo mostra a importância da ciência básica como o Fernando estava falando esses dois exemplos deles são emblemáticos para mostrar o papel do pesquisador do cientista que também não deixa de ser um professor vamos sempre deixar claro que na universidade o cientista é o professor também posso complementar um pouco o que você está dizendo se não for pretensão uma coisa que às vezes angustia muito o pesquisador na universidade é que em muitas áreas o pesquisador ele não é qualificado como docente porque se diz fulano de tal é docente esse é pesquisador eu me sinto muito mais à vontade e acho que as minhas melhores aulas são aulas relacionadas com os temas do seu laboratório o óbvio que é no teu trabalho então você ensina um novo profissional eu acho que o desenvolvimento científico na universidade ele visa e eu acho predominantemente o ensino da graduação é aí que se deve passar a criatividade e a ideia de ciência do método científico é a questão do método já dizia um lá atrás e é o que eu tinha falado no início um qualificou o outro quer dizer a partir do momento que você faz uma boa pesquisa que você consegue dar uma aula que é boa porque quando você faz pesquisa obrigatoriamente a sua área está na fronteira do conhecimento você na verdade às vezes quase que abandona o livro e o texto porque muitas das coisas que você está falando ainda não estão nos livros e textos e você na verdade apresenta para um aluno um conhecimento que ele não vai ter em nenhum outro lugar que não seja uma universidade que faça pesquisa e você na verdade uma vez que qualifica esse aluno esse aluno é uma mão de obra de qualidade que vai novamente qualificar a pesquisa eu fechei o ciclo uma universidade como Campinas tem isso como grande característica essa é a grande característica e formando seus grandes profissionais para cá e para o mercado também embora o Brasil embora o Brasil não absorva tanto os doutores como a gente como gostaríamos que fosse é infelizmente o mercado ainda tem agora eu queria puxar um gancho aqui para o Fernando porque eu só lembrando que o Fernando dá assessoria para a Proreitoria de Pesquisa onde ele está construindo um site que já tem os indicadores de publicação de todos os docentes da universidade isso é ele está atualizando se você entrar lá por unidade de ensino você encontra todos os docentes com as publicações e faz todos esses parâmetros os quais que eu tenho aqui que ele falou no início comparando número de publicação da Unicamp com as universidades paulistas Unicamp com as universidades brasileiras da América Latina do mundo e os números são absolutamente interessantes com os BRICS e a comparação com os BRICS com o mundo então esses números eu queria que você falasse um pouco sobre esses indicadores é novamente vamos voltar logo no início e dizer claramente que esses indicadores na verdade eles são balizadores e eles não podem ser olhados como uma coisa absoluta não tem como o professor Aníbal já tinha dito isso não tem como olhar esses números sem que esses números estejam no contexto se você tirar desse contexto esses números na verdade não vão dizer a você e como eu vou dizer tem que ter uma análise crítica com os números também então o que esses números nos servem hoje para que a gente está usando esses números bom primeiro para que a gente consiga se comparar porque eu preciso fazer comparações com algumas coisas que sejam reconhecidas pelas outras universidades do mundo então eu preciso comparações comparar banana com banana eu preciso de fazer isso então por isso que a gente usa esses indicadores esses balizadores com todo o cuidado que deve-se ter na hora de usar um número desse porque é como eu disse uma pesquisa na área de ciências sociais ela tem uma visão e ela tem uma dinâmica que é completamente diferente de uma pesquisa na área de química de física ou mesmo na área de ciências de biologia e ciências médicas então a gente tem que comparar isso com muito cuidado então dentro das áreas então olhando dentro das grandes áreas a gente na verdade está fazendo algumas comparações e essas comparações na verdade elas não têm o objetivo de apontar quem é ruim e quem é bom elas na verdade têm como grande objetivo ver onde a universidade se localiza e a partir do momento que a gente consegue ver onde a universidade se localiza estabelecer políticas para melhorar os nossos parâmetros por quê? a Universidade de Campinas ela é uma universidade jovem nós estamos comemorando 50 anos e a gente vai ter mais 50 anos de vida e a gente precisa realmente ter uma direção clara do que a gente espera dessa universidade dentro de 50 anos além de esperar que seja uma universidade que inclua mais que tenha uma participação social mais intensa a gente não pode em nenhum momento se destacar ou se desgarrar da qualidade do conhecimento que ela está gerando esses indicadores servem para isso o que eles nos permitem dizer o que a gente precisa ver duas coisas que eu acho que eu gostaria de destacar a primeira delas é como é que nós estamos no cenário brasileiro a Universidade de Campinas no cenário brasileiro nós somos a segunda segunda mas se você realmente olhar em números absolutos contando que a USP é 3 vezes maior do que a gente a gente na verdade acaba sendo e a Unesp também é bem maior que a Unicamp a gente acaba sendo melhor do que eles porque a gente acaba realmente produzindo menos com o mesmo impacto deles está praticamente pau a pau o último número o impacto de vocês é exatamente o mesmo exatamente o que significa esse impacto significa dizer o seguinte é um número que as pessoas não estão vendo os números mas o ideal seria que esse número fosse 1 então tudo que está acima de 1 significa que o impacto é muito alto tudo que está abaixo de 1 o impacto não é muito bom e a Universidade de Campinas e a USP estão lá em 0,97 ou 0,96 o que significa que a gente está quase chegando ao nível de impacto internacional a ideia é ultrapassar esse 1 o que significa esse 1 significa que a sua produção científica foi reconhecida pelos pares e recebeu o mesmo nível de citação que era esperado para o lugar onde você publica vamos traduzir isso quando você publica na Nature a Nature tem uma expectativa de quantas citações um artigo dela vai ter vamos dizer que um artigo publicado na Nature deve ter 100 citações ok essa é a média se você publica na Nature e tem um número de citação maior do que 100 você ultrapassou 1 já está acima do 1 se ele é menor do que 100 você está abaixo de 1 então o que está acontecendo com a gente as nossas citações estão quase chegando aquilo que é a expectativa das revistas da onde a gente publica isso é muito bom só que a gente pode melhorar isso a gente pode subir e como é que a gente vai fazer isso como é que a gente pode fazer isso primeiro incentivando que as pessoas joguem por terra a quantidade e pensem na qualidade uma universidade como a Universidade de Campinas já deveria ter abandonado o número como forma de fazer conta é muito mais importante eu tenho uma publicação de impacto em revistas de impacto em revistas que na verdade são revistas que publicam coisas de grande interesse mundial quando eu estou falando de impacto entenda isso eu estou falando de revistas que são vistas por uma quantidade muito grande de pessoas que fazem parte da comunidade científica é o caso da Nature a Nature é uma revista que é vista por gente de todas as áreas de conhecimento é por isso que ela é uma revista de impacto tão grande e ela só publica coisas que interessem a uma audiência muito grande então é muito melhor ter um Nature do que ter 20 publicados em outras revistas e é isso que a gente precisa como balizador o segundo balizador que a gente precisa nós precisamos sair de dentro da Unicamp e buscar o maior número de colaborações internacionais e nacionais quando eu estou falando de colaborações internacionais eu não estou dizendo que a gente deve ter colaborações com o Hemisfério Norte exclusivamente porque internacional significa América Latina significa África significa Oriente significa países do mundo onde a gente possa efetivamente fazer colaborações internacionais essas colaborações internacionais elas normalmente levam a pesquisas de melhor qualidade porque eu junto equipes e uma das coisas que a gente precisa fazer também bastante dentro da universidade é começar a conversar entre as áreas eu acho que sim tem uma coisa que a Universidade de Campinas eu particularmente vou falar do meu instituto quando eu cheguei no meu instituto eu estou na universidade há pouco tempo comparativamente falando a vocês estou aqui desde 95 e a minha experiência profissional vem de uma indústria então quando eu cheguei aqui eu comecei a tentar conversar com as pessoas do meu instituto para tentar estabelecer colaborações e um colega me disse colaboração é uma coisa que demonstra que talvez você não tenha ideias então você precisa colaborar com alguém para ter ideias isso é uma distorção porque isso não é verdade hoje a gente sabe perfeitamente que eu da química se eu entro numa colaboração com o professor Aníbal certamente o meu conhecimento junto com o dele vai dar origem a alguma coisa que é muito melhor do que eu ou ele sozinho podemos fazer com certeza e se a gente na verdade começa a fazer isso dentro da universidade eu tenho certeza que a qualidade da pesquisa da universidade vai aumentar consideravelmente esses indicadores servem para isso infelizmente nosso tempo acabou o diretor está falando para mim para eu acho que a conversa foi ótima foi encerrada de uma maneira muito boa excelente eu acho que o Aníbal com o seu conhecimento a sua importância nas publicações científicas dois artigos na Nature então vale um dia eu chego lá mas mostrando isso e da necessidade também que a ciência é um processo em conjunto o saber se constrói conjuntamente o saber não se constrói individualmente é esse saber coletivo e isso é importante da universidade principalmente a nossa de juntar os vários saberes em busca de um saber melhor e devolver para a sociedade não só esse saber mas também com excelentes profissionais como nós devolvemos e lembrando o que o Aníbal falou é a importância sempre da graduação eu acho que eu sou aluno como o Aníbal de graduação de tudo aqui dentro desde o início a graduação é fundamental então eu acho que a importância da graduação para deixar que o jovem goste da ciência e goste da universidade de um 30 segundos 30 segundos que o pesquisador brasileiro precisa arriscar mais isso verdade em perguntas que podem dar mais trabalho não ter o sucesso mas a gente precisa arriscar mais com essas palavras eu encerro muito obrigado ao Aníbal Eugênio Iversesi da Faculdade de Ciências Médicas ao Fernando Antônio Santos Coelho do Instituto de Química por terem vindo ao programa e ilustrarem a todos nós aqui com conhecimento que vocês têm muito obrigado e até um outro Palavras Cruzado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto